Olá pessoal, me chamo Rafael e sou monitor do projeto Recursos Didáticos de Geotecnologias. Vou apresentar a vocês algumas ferramentas para análise de dados espaciais baseadas na localização, utilizando o programa QGIS. O conteúdo foi separado em três partes, análise de tabela de atributos, operações de unção espacial e operações geográficas, os quais apresentarei um tópico por vídeo. Todo o material foi elaborado com base nas aulas da professora de cartografia e geoprocessamento Flávia Feitosa da UFABC. Nessa primeira aula, vou falar sobre análise de tabela de atributos. Começarei pela estatística, vendo a ferramenta estatística básica para campos. Vou utilizar como base o arquivo de empreendimentos residenciais da região metropolitana de São Paulo, do Centro de Estudos da Metrópole. Vamos em vetor, analisar, campo para estatística básica. Para a camada de entrada, selecionamos os empreendimentos residenciais. E para a camada de cálculo estatístico, a variável preço por metro quadrado. Vamos salvar o arquivo no formato HTML. Vamos nomear aqui como campo para estatística básica. E salvamos. Vamos em executar. E agora gera um arquivo em formato HTML. Notamos que esse arquivo tem várias informações, como contagem, valores únicos, o máximo, o mínimo, a média, a mediana, a soma, a desvio padrão, desse dado que a gente selecionou de empreendimentos residenciais, preço por metro quadrado. Vamos agora para outra ferramenta, que é o GroupStats. Para utilizar, é necessário entrar na aba Complementos e procurar pelo plugin GroupStats para instalar o complemento. Caso você já tenha, não precisa executar esse passo. Depois de instalado, vamos entrar em Vetor e procurar pela ferramenta GroupStats. Abre um painel de controle no formato de tabela dinâmica. É possível executar uma série de análises a partir da configuração das linhas, colunas e filtros. Então, vamos descobrir agora quantos empreendimentos tem por distrito e qual a média de preço quadrado deles. Selecionamos as colunas, média, contagem, máximo e mínimo. Agora, selecionamos o valor, que é o preço do metro quadrado, e para linhas, distrito. Agora, vamos calcular. Então, temos uma tabela no estilo tabela dinâmica, onde nós selecionamos os dados que queremos mostrar. Então, a média, a contagem, o máximo e o mínimo. Também podemos salvar esse arquivo no formato CSV. Agora, salvo. Temos agora a nossa tabela no formato CSV. A seguir, vou apresentar a ferramenta Estatísticas por Categorias. Ela é parecida com o GroupStats, mas tem diferenças na forma de seleção e representação dos dados para análise. Procuramos por ela na caixa de ferramentas. Vamos digitar, Estatísticas, e já encontramos a seleção. Abrimos a janela. Na camada de entrada, vamos selecionar os empreendimentos residenciais. E para a camada de cálculo, o preço do metro quadrado. E aqui, selecionamos também a categoria Distrito. E executamos a nossa análise. O resultado é uma tabela no formato CSV e tem diversas informações estatísticas. Contagem, valores únicos, o mínimo, o máximo, tudo do valor de preço por metro quadrado por distrito. Para terminar essa primeira parte do módulo, veremos o diagrama de dispersão, que nos mostra a correlação negativa entre as variáveis, seja ela correlação fraca, forte ou perfeita. Para gerar o gráfico, basta entrar na caixa de ferramentas e procurarmos pelo instrumento gráfico de dispersão da camada vetorial. Então, digitamos e abrimos a janela. Vamos selecionar a variável REN10 no atributo X e a variável REN00 no atributo Y. Ainda utilizando a mesma camada de empreendimentos residenciais. Bom, para gerar, antes de executar, salvamos o arquivo e executamos para gerar o HTML. Aqui abrindo, notamos que o gráfico de dispersão entre as duas variáveis é apresentado. Este foi o primeiro dos três vídeos do módulo Análises de Dados Espaciais Baseados na Localização. A seguir, veremos como realizar uma operação ponto em polígono e de sobreposição de polígonos. Até lá!